Vou me perder nas curvas do seu corpo Vou me encontrar nesse mundo muito louco Tô cansado de viver de migalhas Depois de tanta dor, ninguém mais vai derramar Minhas lágrimas vão dispensar as máscaras de sorriso Não vou esconder que realmente tô sentindo Guiado pelo instinto, vou seguir meu destino Um reprovado caminhando sobre cobras e espinhos Nem por isso vou parar de seguir esse caminho com fé De quem criou, guiado por Jesus Cristo hoje eu vivo E o medo foi necessário, me tornei mais forte E devo ao meu passado Nem tenta esquecer, porque ainda pode ser lembrado Independente do que aconteceu, Deus sempre teve do seu lado Hoje eu penso em falar como eu fiz Obrigado meu Deus e mais um dia de sorriso Então vai, vai ser medo, vai, vai correr atrás Hoje escolha a paz Vai, vai ser medo, vai, vai correr atrás Hoje escolha a paz Hoje a tarde rola aquele futebol Camisa 10, olhos vermelhos por causa do sol É feriado e a quebrada vai tá reunida Quem vem de longe vai achar que é formação de quadrilha Quem conhece já sabe, é formação de família Quem não conhece vai julgar só pela estatística E eu sigo sorrindo, se eu tenho eu tô dividindo Ao contrário de que você quer hoje eu tô subindo Ironia do destino é pobre fica rico No passado nem me olhava hoje tá aplaudindo Várias mina cola querendo que nós consome Mas elas não querem o amor é só pra divulgar o nome Já pensei em roubar, já pensei em matar Mas percebi que meu talento podia me sustentar Comecei a rimar, eu lutei pra gravar E sabe um dia minha mãe tem uma casa em frente ao mar Vai, vai ser medo, vai, vai correr atrás Hoje escolha a paz Só vai moleque Segue o seu instinto Segue o seu instinto Segue o seu instinto Segue o seu instinto Segue o seu instinto